Ai, mano, eu agora vou ir lá deitar os criados ali para ver se eu tô de pistola, mano, nada a ver. Opa, opa, bota a caro. Toma. Me matou de novo, de novo. Ninguém vai matar hoje. Vai, vai, gelando, mas eu tô presta de uma grande vitamina. É pra fim. Vai correr, mano. Dá, mano, é, mano. Ele pregunto só porque eu tô aqui. Acho que ele ficou sabendo que eu ia pra cá. Eu dito logo que foi um cria dele. Ai, pronto. Vou deitar todo mundo, hein. Aqui não tem uma pistola por fora, droga. Vou até aqui lá, né, mano. Desembaçando. Bora lá. Aí, mano, deixa eu ficar aqui e eu vou de calma. Mas tá aqui, já tô pertinho, né. Tomara que esse carro funcione. Eita, droga, mano. Não tô falando nada. Vou ter que ir a... Ali uma moto, mano. Aí, moleque. Bora ficar no GPS dela. Vou lá. Vou de uma moto mesmo. Bora, 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 bora. Vou a zona. Tô vazando, mano. Ali. Ali é a favela. Deixa eu só tirar aqui. Parece que eu já sou... Só vou pegar aqui umas coisinhas e vou voar os aparelhados. Pronto. Aqui tem tudo que eu preciso, filhão. Tô indo. Bora, bora. Eu tô aqui, mano. Já tá na favela do LP. Eu dei tos grado ali tudo, mano. Bora, 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 bora. Ai. Vamos lá, mano. Pegando o coletão, pegando os letras dele. Opa, bora. Bora lá. Tô procurando, mano, os caracadeles. Bão do LP. O vaso. O vaso. O vaso da unidade dele. Vou pegar um pulo aqui do bonde dele. Não teve pena de mim, mano? Não vou ter pena também dele, não. Não sei onde está ele. Coloque um... Olha aqui um... Pronto. Detelinho do bonde dele. Quase. Agora eu vou trocar de ano. Mira x3, mano. Cara, tinha mira x3 na arma, pãe. Se esse daí não é o fila da mãe. Eu virei para pegar ele, mano. Se não te levar logo no coca. Pipoca ele. Uma brasília, mano. Bora lá, bora lá. Tem ninguém mais ninguém aqui, não? Oxe, onde foi os caras da favela do LP, mano? Opa. Bora, bota a cara em alguém. Tem ninguém. Eu gosto da favela, né, mano? Bora lá, bora lá. Vou pegar a brasilia dele. Vou pegar a brasilia, mano. Vou pegar a brasilia do cara, né, velho? Vou ir lá para a minha favela. Mano, o LP, meu amigo, agora tem três favelas, o maluco tá mandando, mano, lá, aqui. Vou lá deitar o bonde dele inteiro, quero ver ele mandar em mim. Mas eu também tenho que fazer um time, né, mano, porque senão eu morro. Bora lá, bora lá, desce no novo lado. Tô aqui, tô aqui, mano. Vou procurar ele. Aqui é o anda fora do LP. Maluco do céu. Opa. Quero ver que vai vir pra cima. X4. Quero ver que vai vir pra cima. Vamos procurar ele. Vamos. Granada. E aí, Marco, daqui é um aviso pra tu, mano. LP 0, velho. Mano, o LP tá ali em cima, velho. E agora? Deu a cara, deu a cara. Bora, filhão. Poxa, cadê ele? É porque é dois, filhão. É um cria. Cadê ele? De cara. Ai. Daqui é um aviso pra tu, mano. Consegui matar o LP, velho. Minha mão levou um monte de tio. Agora que eu vou mandar que sou eu, velho. Bate o braço direito do LP. Não. Não. Ninguém mete de frente comigo, não. Ele veio pra cima de mim, velho. Me mata e foi ele. Só que eu aviso de tricachão. Eu vou lá tomar minha favela de volta. Eu vou lá. Opa, opa, opa. Tem um cara aqui. É que eu peço, não. Mano, eu sou. Eu acho que eu dei o LP. Tenho certeza. Vou brotar. Estou brotando o cara ali, o cara ali. Ei, ei, ei. Bora, parou. Ai, ei, ei. Ai, ai. Nossa. Porra, galera, eu não morri. Claramente eu devia ter morrido, mas não morri. Ó. Eu acho que esse vídeo vai chegando por aqui. Não morri, galera. Vou trazer quatro estranhos. E vamos que dá, né? Eu não morri. Não se esqueçam.